Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende, não responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende, não responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Esse amor faz o cara sofrer é amor de rapariga Oh, minha vaquerão, vem com o top da balada Mandando aquela louca, meu parceiro, joga aí, gás e água Todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu fico te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Mas fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Alô, meu parceiro Rodrigo Paredão de atonação Paredão bebezão Paredão farra de barão estourado Alô, meu parceiro Elite Se alguém perguntar Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido Se é escondido que tá dando sorte Fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Ninguém precisa saber Não vai me esquecer Não vai me esquecer Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Dentro do seu coração Só tem eu Só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu Se não sou eu vai ser quem Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus E se é César Silva O top da balada Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Alô, meu parceiro cinema Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar E eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém Me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém Me machucar Eu tenho medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Top da balada A gente se deixou, a gente se feriu Que parecia uma simples briga evoluiu Uma explicação deve existir o porquê A gente se largou no áudio do querer Muita coisa pra viver O tempo tá passando muito rápido Não vai fazer sentido se pra sempre eu te perder O que é que eu vou fazer da minha vida sem você? Diz que vai voltar A minha cama sente falta do seu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem seus beijos Diz que vai voltar A minha cama sente falta do seu cheiro Prometo mudar O tempo tá passando muito rápido Não vai fazer sentido se pra sempre eu te perder O que é que eu vou fazer da minha vida sem você? Diz que vai voltar Diz que vai voltar Diz que vai voltar Diz que vai voltar A minha cama sente falta do seu cheiro A minha cama sente falta do seu cheiro É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta como namorados Mas faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Mário Sérgio Financeira vem pra loja Elite K Soberia Iris Vem com o top Vem com o top A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados Mas faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh 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 Viva a infância sofrida, no meio do mar da sua diversão Era cuidar do gado até se apaixonar por a linda morena Ela queria só festa e curtição, balada era seu forte, sobrenome e pregação Pegue e não se apega, era a regra dela E o vaqueiro sofreu ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o vaqueiro chorou quando ela disse não E te abandonou, depois de muito tempo De vaquejada em vaquejada ela encontrou a moreninha que lhe conquistou Na recaída ele caiu e se entregou com todo o seu amor Depois de muito tempo De vaquejada em vaquejada ela encontrou a moreninha que lhe fez Na recaída ele caiu e se entregou com todo o seu amor E agora, e agora nos braços de uma morena o vaqueiro se entregou Ela queria só festa e curtição, balada era seu forte, sobrenome e pregação Pegue e não se apega, era a regra dela E o vaqueiro sofreu ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o vaqueiro chorou quando ela disse não E te abandonou, depois de muito tempo De vaquejada em vaquejada ela encontrou a moreninha que lhe fez Na recaída ele caiu e se entregou com todo o seu amor E agora, e agora nos braços da moreninha que lhe fez Na recaída ele caiu e se entregou com todo o seu amor E agora, e agora nos braços da moreninha o vaqueiro se entregou Se entrega, vaqueiro Se mora minha galera do Porta Folha Minha galera do meu Serginho Ei, vaqueira da Borda Lua Mas que estranha, essa notificação dizendo eu te amo É uma surpresa, isso não é da sua natureza São sintomas de carência por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei, olha o que você me fez Jogou meu coração na bala Desculpa, eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se ver que tá com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se ver que tá com amor Por favor Por favor Tenha consciência Eu tô seguindo as orientações do Ministério da Sofrência São sintomas de carência por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei, olha o que você me fez Jogou meu coração na bala Desculpa, eu não quero te ver Nem por videochamada Nem por videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se ver que tá com amor Pra não se ver que tá com amor Quero me amar Quer me amar Mas agora eu só lamento Quer me amar Meu coração entrou em isolamento Pra não se ver que tá com amor Quer me amar Por favor Por favor Por favor Tenha consciência Eu tô seguindo as orientações do Ministério da Sofrência Pra não se ver que tá com amor Amar Não se ver que tá com amor Amar Não se ver que tá com amor Não se ver que tá com amor Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você sobe feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá com amor Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá com amor E o que tá faltando lá Tá sobrando em minha cama Ele não tem o meu beijo O meu cheiro O meu corpo Meu amor Safado Suado Gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Sombras Sombras material de construção Moral de Nossa Senhora do Socorro Marcos Freire 2 O nome dele é Pica-Pau CD Estourado do Centro Restaurante sabor Segipano Vem com top Churrascaria impura Essa daqui é moral Alô meu parceiro Alô meu parceiro Firmino Chama que é nóis Alô meu parceiro Max Toca essa guitarra Bota pra atorar Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tá sobrando em minha cama Ele não tem O meu beijo O meu cheiro O meu corpo Meu amor Safado Suado Gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo O meu cheiro O meu corpo Meu amor Safado Suado Gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo O meu cheiro O meu corpo Meu amor Safado Suado Gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo O meu cheiro O meu corpo Canta Vem com top Vem com top Chama que é nóis Ele não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite Você vem Vem com top Da balada Sua ausência tá fazendo mais E trago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá embriagando esse quarto escuro Que saudade Que saudade Que saudade desse cheiro de cigarro Desse álcool puro Eita Eu desculpo tudo Oh, lê, o Renan O Loutero é índio, divulgações, moral Alô Júlio, magnata, divulgações, estourado Alô Gago, autopeça, de Nossa Senhora do Socorro Conjunto João Alves, esse é moral Sua ausência tá fazendo mais trago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá embriagando esse quarto escuro Que saudade desse cheiro, de cigarro, desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, não me deixa Tô assim, tô te ligando, amor, nesse momento Me fazia falta escutar de novo Só por um instante, sua respiração Desculpa, sei que tô quebrando o nosso juramento Sei que já tem outro no seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minha fantasia Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho O mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Desse amor Com a noite de estrelas Saímos pra passear De mãos dadas namorar Com a vontade e os desejos Solto pelo ar Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos o nosso ninho Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar No meu sonho No meu sonho mais bonito Mais uma Mais uma, mais uma que é sucesso Vem pro top Abro o coração e deixe meu amor entrar Tenho motivos Tenho motivos pra te amar Ter você de volta Ter você de volta Você sabe que eu te amo Ele te traria Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oces Em todo relacionamento a dois é sempre um mar de rosa Depois da briga eu durmo do sofá e a nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa, judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo mão Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel O nome dele é André, avelã, material de construção, nossa senhora da glória Paredão, paraíso das flores, alô Danilo, estação do Arroja, vento top John Estúdio, gravando tudo ao vivo, esse cara é moral E a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa, judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo mão Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais seu Que quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com nossas vidas Melhor terminar Melhor terminar Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais seu Que quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não é mais seu Ou coisa parecida não tem nada a ver com nossa vida Melhor terminar Cada um fosse um ponto final Às vezes é um ponto final Às vezes é um começo e não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas São duas coisas que não servem São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um fosse um ponto final Cada um fosse um ponto final Cada um fosse um ponto final Um ponto final Às vezes é um começo e não fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Sucesso Sucesso Meu parceiro Tairone Cigano Bora de Lene Alô Joni Não deixa o celular vacilando não, negão Sucesso Não tem mais arrepio Ele também tem mais arrepio Ele tem mais arrepio Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Vazilei Ela pegou meu celular E descobriu que eu tinha um amante Saiu de casa e disse que ia se vingar Que era pra preparar Eu fui pro cavaré Na mesma noite No palco uma dançarina toda seduzente Eu não acreditei no que eu vi na minha frente Edilene, desce, desce, pô, me desce Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene, desce, desce, pô, me desce Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Edilene, não chega de mim não, mulher Mercadinho que bom, meu parceiro Gabriel estourado Macarrão acessório, esse cara tá sempre junto com a gente Alô meu parceiro João Anderson, Paredão JG de glória estourado Saiu de casa e disse que ia se vingar Que era pra preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco uma dançarina toda seduzente Eu não acreditei no que eu vi na minha frente Edilene, desce, desce, pô, me desce Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene, desce, desce, pô, me desce Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Arruma outro jeito pra vingar de mim Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa Aposta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Quando cê não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Quando cê não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Sombras, material de construção No lote amanhã Sombras, estourado Nossa Senhora, um socorro Faredão, bebezão Briga pra os CDs A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Quando cê não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Quando cê não casa, arruma o pivete com a chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí, ela tá aqui Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um ice love pra gente tomar Tô te esperando aqui num bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem, conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, só saiu daqui com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, só saiu daqui com você ou com a polícia Alô, meu parceiro Paulinho, o som moral de Itabaiana, Sergipe Gordilson, de canidade de São Francisco Elite de entretenimento estourado Elite de music que vem com pop Por que você foi me iludir? Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um ice love pra gente tomar Tô te esperando aqui num bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem, conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, 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 só saiu daqui com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, só saiu daqui com você ou com a polícia Atrem! Eu cansei de correr atrás de você Cansei de implorar pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais Oh coração, vê se deixa de ilusão Por querer eu não tô aguentando mais não Aguento o tranco, aí meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber, encher a cara Vamos tomar toda gelada E curte com a mulherada E curte com a mulherada Vamos beber, encher a cara Vamos tomar toda gelada E curte com a mulherada E curte com a mulherada Oh coração, vê se deixa de ilusão Por querer eu não tô aguentando mais não Aguento o tranco, aí meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber, encher a cara Vamos tomar toda gelada E curte com a mulherada E curte com a mulherada E curte com a mulherada Vamos beber, encher a cara Vamos tomar toda gelada E curte com a mulherada E curte com a mulherada E curte com a mulherada Eu me apaixonei Queimei a língua, juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Era pra ter sido só uma brincadeira Pega, mas não se apega, não Usa maço no colchão Mas esqueci de avisar o coração Sentir ciúme, não tava nos planos Dói só de pensar, nem quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Na sua boca, vinciei Sucesso, meu parceiro Milcinho Toque 10 Sentir ciúme, não tava nos planos Dói só de pensar, nem quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Na sua boca, vinciei Esse é sucesso Na voz do top da balada Vem com o top Meia noite Restaurante de esquina Meja doze Meia garrafa de bebida Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E muda de assunto E eu respiro fundo E você dá um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E muda de assunto E eu respiro fundo E eu respiro fundo E você dá um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Na hora do adeus Me beijando Você bateu aquela porta Já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida e me amou Chorando Era só Joga baixinho, John, vai Na hora do adeus Me beijando Me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não deu Olha o nosso sofá Na caixa de túlio A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Foi muito errado Foi muito errado a sua decisão De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Foi muito errado a sua decisão De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto